Mais uma vez, a Polícia Civil de Primavera do Leste descobriu uma boca de fumo que funcionava no bairro Centro-Leste. Dentro da casa estavam quatro pessoas, duas mulheres e dois homens. A proprietária da residência dizia que não era a dona do entorpecente encontrado e estava desesperada. A senhora não pode falar? Não! Eu não posso. Por que a senhora não pode falar? Ai, senhora, o que eu faço? Se eu contar, é pior. Por que é pior? A senhora está sendo ameaçada? O que eu faço, senhora? A senhora está sendo ameaçada? Além dela, uma outra mulher também disse não saber que na casa haviam drogas. A senhora não sabia que na casa tinha drogas? Não. Nem desconfiada? Não. É tudo aqui não passa de mal, entendi. Não, eu não sabia que ela vem de droga, assim. Eles já entraram aí, já acharam essa droga aí dentro. Um dos homens foi identificado como João Carlos Alves e o outro ainda não havia sido identificado. Agora, a polícia irá investigar qual o envolvimento de cada um no caso. Então, estamos conduzidos todos para a delegacia, mas a proprietária já foi dado o bode de prisão para ela, ela está presa em flagrante. Vai ser conduzida para a delegacia. Os outros três suspeitos vamos conversar com a delegacia para ver se eles também têm participação no tráfico ou apenas estavam fazendo uso da droga. O ponto de droga foi descoberto após investigação e monitoramento da polícia civil e dentro da residência foram encontrados uma quantidade expressiva de entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína e uma quantidade em dinheiro, o que caracteriza que no lugar funcionava como ponto de revenda de drogas. Nós já víamos investigando a residência também, vários usuários, movimentação, como sempre acontece, movimentação muito grande de usuários entrando e saindo da residência. Na tarde de hoje resolvemos entrar na casa devido a grande movimentação e conseguimos pegar a dona da residência preparando inclusive a droga. Foi possível localizar aí duas porções grandes que ainda estão em forma de pedra de pasta base de cocaína. Agora ela estava preparando as petecas, estava misturando as substâncias, enfim, transformando em pó a pasta base para preparar as porções e revender. Também foi localizada aí uma faca, tesoura, várias sacolas plásticas recortadas que ela utiliza para embalar a droga. Uma certa quantidade em dinheiro também que provavelmente é proveniente da venda da droga, né? Então também localizamos mais três pessoas na residência, uma mulher e dois homens fora a proprietária.